Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez, a gente tá aqui na estrada galera, é isso mesmo, estamos na estrada com um carro um pouquinho diferente Já vou até dar um spoiler pra vocês do que vai sair no canal aí, uma viagenzinha que a gente tá fazendo com essa Fiat Toro Tô aproveitando aqui ó, que a gente tá num trânsito mano, mas num trânsito, dá uma ligada Um trânsito monstruoso galera, monstruoso mesmo Então assim, vamos aproveitar que a gente tá aqui, é, indo devagar, andando devagar né, porque não tem o que fazer Ai caminhão, você me perdoa cara, mas já estou bem lascado aqui galera Já são aí, é, quase duas horas da tarde, eu não almocei ainda galera, eu provavelmente vou ficar sem almoçar hoje Porque, mano, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum velho, já faz um tempão que tá nessa fila e tá tenso galera A gente tá aqui com uma Fiat Toro, spoilerzinho do vídeo que vai sair pra vocês aí em breve no canal A gente dando um acelero com essa Fiat Toro aqui, dando um rolezão com ela, né, fazendo uma viagenzinha com ela aí É de um amigo nosso, a gente tá fazendo um favor de levar ela embora, né, mas enfim Isso é assunto pra o outro vídeo, esse vídeo eu quero falar, é, o que eu estou fazendo na estrada, né, o que eu estou fazendo aqui hoje Galera, eu vim aqui em Ponta Grossa, ver um carro né, meu pai tinha que vir em Curitiba galera Então eu já aproveitei e peguei uma carona com ele, passamos em Ponta Grossa, é, ver um carro Então assim, pô Carreto, você podia abrir pra mim, né cara Então tipo assim, é, a gente veio ver um carro, né, eu comentei com vocês que eu vou comprar um carro novo Né, que a gente vai acabar vendendo o Honda Civic aí, por o projeto ter ficado um pouquinho inviável pra mim Mas, é, a gente tá comprando um carro mais baratinho, né, um carro mais barato, né, já vou deixar até esse spoiler pra vocês aí Que é um carro mais barato do que o Honda E, tipo assim galera, eu tenho que atualizar vocês de tudo, né velho Então, hoje eu tô meio sumidão até do Instagram, né, esse vídeo praticamente ao vivo galera Tô gravando agora duas horas, vou tentar mandar aí no fim da tarde pra vocês E assim, é, mano, infelizmente, a gente, né, eu, meu pai não, porque meu pai tinha que vir pra trabalhar Galera, ó, ó por que que tá o trânsito aí, velho, olha o B, ó Tá explicado aqui, ó, carretona quebrada aí Olha o jeito que tá aí, ó Só por causa, mano, e quebrou logo no túnel, velho, que é um túnel Pra quem sai de Curitiba e vai pra Ponta Grossa, conhece aqui, ó Olha que bad, mano, quebrou bem no túnel o bagulho Então, tipo assim, não tem como ele ir pro acostamento, né, velho Coitado, o cara também, não tem culpa que o caminhão quebrou, né, velho Esse carreteiro podia abrir pra nós agora, né, velho Ah, eles tão podando os outros ali Sim, galera, nessa situação não adianta muito ter pressa, ó Tem outro touro aí no retrovisor Mano, eu tava reparando como tem touro no, no, no... Como tem touro, velho, pra todo lado, velho Quando você tá com um carro, você começa a reparar mais nele Quando você tá com um carro, ou quer comprar algum carro É ou não é, galera? Comenta aí que você começa a reparar mais nesse carro Então, como a gente tá de fia de touro Eu tô reparando tudo quanto é fia de touro que eu vejo, né, galera Se é diesel, se não é Essa aqui é uma diesel, né, ó Vou dar uma pisadinha pra vocês verem aqui, ó Ela anda bem, galera Anda bem, mas não é bem... Não é bem voltada pro acelero, né Mas faz parte Então, assim, família O que que acontece? Eu vim ver um carro em Ponta Grossa Tava tudo certinho já O carro, beleza, legal É... Né, já sabia o que eu tava comprando Só que assim, galera Eu cheguei aqui, né E nas fotos os carros são... É uma coisa, né, galera Por isso que eu... Eu não tô olhando pra vocês Que eu tô olhando pra frente, tá, família? É, nas fotos os carros são uma coisa E você chega, infelizmente, pessoalmente é outra, galera, né Mesmo que você pede fotos detalhadas E vídeo, não sei o que Às vezes tem coisa Que... Que... Que a gente não consegue ver E o carro tinha um detalhe Que me entristeceu muito, galera Eu tenho... Eu sou um pouco preconceituoso com massa, galera Massa no carro É... E esse carro tinha bastante massa Radarzinho, ó, galera Aqui tem Apple CarPlay, tá Olha que beleza Topzera Então, assim, o carro tinha bastante massa, mano E eu acabei desanimando muito Falei, velho Esse carro pra resolver esse problema dessa massa toda aí Vai acabar gastando uma grana, né Esses radars... Será que agora com o... Com o pedágio aberto, galera Os radarzinhos de 40 ainda estão mutando? Queria saber isso aí No Paraná, galera Pra quem não sabe No Paraná vai ficar um ano Todos os pedágios abertos, velho Então... Isso é uma coisa boa, pelo menos aí Nesse ano, né Então, assim, galera Brincadeira, galera Graças a Deus Várias coisas boas estão acontecendo, né Mas... É... Mais uma aí Mais uma coisa boa Então, assim, família É... Deixa eu segurar o... Nossa, outro radar, velho O que que acontece Eu vim aqui, né Pra resolver o pepino do carro E acabei... Acabamos fazendo um favor aí Pra um amigo Levando a Toro embora O que que aconteceu, velho Não deu certo De comprar o carro Então... Praticamente Deu ruim, galera Tamo indo embora com a Toro Justamente por causa disso, né, velho A gente só ia levar a Toro Se realmente não desse certo De comprar o carro novo E não deu, galera Não deu Viemos com os dois carros Né Com a... Camarok do... Camarok do meu pai Pra... Pra buscar o meu carro novo E... Deu ruim, velho Deu ruim Infelizmente, deu ruim Não tenho o que fazer Né Se o carro é ruim Eu não vou comprar um carro zoado, galera Né O carro tava andando Normal, tudo beleza Só que tava... Tipo assim Um estado que eu prefiro não comprar Né Eu quero comprar um negócio legal, né Pra vocês assistirem Pra vocês acompanharem Quero fazer um negócio legal Um projeto diferente Então... É... Não dá pra comprar qualquer coisa Qualquer... Qualquer coisa que sai Primeira coisa que vem pela frente Só porque tem um preço legal Já sair comprando, galera Olha que legal As curvas aqui, velho Elas tem uns avisos, ó Tá vendo, ó Vocês vão... Elas vão avisando aí É... Quantos... Quanto... Quanto tempo Pra você pisar no freio E tudo mais E... E... E isso é bem legal, velho Ajuda bastante aí Quem tá começando A pilotar A dirigir e tal, né É... É bem bacana mesmo Então assim, galera É... Não liguem não, tá Que o vídeo tá Um pouco amadorzão hoje Porque... Estou segurando o celular com a mão, né Tem que ser pelo celular, galera Pra poder mandar rapidinho pra vocês Atualizar aí E assim, galera É... Faz parte, né, velho Infelizmente Acabamos Perdendo a viagem Né Acabei perdendo a viagem E... Acontece, velho Não tem o que fazer Não tem o que fazer E eu não vou comprar qualquer coisa Qualquer carro que eu vejo Primeiro carro que eu vejo pela frente E aí vou sair comprando, não É... Eu quero comprar um negócio realmente Bom E que vale a pena Tá, galera Que vale a pena Tem que valer a pena Porque... Provavelmente esse carro que vai vir Vai ser um carro que vai ficar no canal Por muito tempo Esse carro, sim Eu não quero vender tão cedo E ele vai ficar por muito tempo no canal Então, assim É um carro que tem que ser Pelo menos Bem conservado, né, galera É um... Tipo assim, velho Detalhe vai ter Carro usado tem detalhe, galera Não adianta você querer Ah, eu vou ver um carro usado Pode ser ele 2021 Olha essa touro aqui Ela é 2021 Mas, mano Ela tem 21 mil quilômetros Detalhe sempre vai ter Né? Sem detalhe, galera Só na concessionária E olha lá ainda, né, velho Que às vezes A gente ouve falar de uns casos aí Que na concessionária Os caras já armaram Mas, assim É... Galera Carro zero Só na concessionária Carros vão ter detalhes Mas... É... Tem que ser bem conservado Conforme o seu ano, né, velho Ah, um carro Dois mil Vai ter uns detalhes, lógico Ah, um carro dois mil e dez Vai ter um pouquinho menos Ah, um carro dois mil e vinte Ah, vai ter menos ainda E por aí vai, né, galera Por aí... Eita Deixa eu baixar aqui Que... Passar com o celular aqui Na onde eu tô passando agora Não é uma boa ideia Ai, ai, ai Isso faz parte, né, galera A cidadezinha da minha mãe Aí, Guarapuava Eita Saudade da minha mãezinha Tem que ir lá visitar ela, galera Se eu quisesse ir por Guarapuava Dá pra ir por ali É mais como a gente tem que ir lá Entregar essa touro agora Não vai dar Mas assim, família É... Eu digo isso, né, velho Deus é bom o tempo todo Deus sabe o que faz Tá, galera Desculpa se o celular estiver balançando Se tiver alguma coisa de errada Nesse vídeo Que vocês não estão acostumados É porque É... Não é fácil Gravar e dirigir ao mesmo tempo, né, galera Né? Então façam isso, né, galera A gente faz porque a gente está no México E no México não Não temos essa lei É brincadeira Mas enfim É... Faz parte, galera E Deus é bom o tempo todo Então eu creio que Quando as coisas não dão certo É porque Deus permitiu Que não desce E quando dão certo É porque Deus permitiu É... Que desce certo Então a gente vai ver mais alguns carros hoje Né? Ainda é cedo, né, velho Duas horas da tarde Vou passar numa outra cidade ali E ver mais um carro E depois chegando na minha cidade Tem mais um pra ver E daí a gente finaliza aqui Nessa rota que eu tô Os carros que eu tô vendo Que eu achei aí Pra comprar Né? Então fica um spoiler pra vocês Pra quem é ligeiro Vai pegando Vai ligando os pontos Vai pegando os pontos E eu quero que vocês comentem aí Qual carro vocês acham Que vai ser o novo carro do canal Já estamos na procura Já estamos na busca Se vocês quiserem acompanhar mais vídeos Dessa Toro também Vídeos, né Andando e consumo e tal A gente vai estar postando vídeo delas aí Dessa viagem aí pra vocês Então se inscreva no canal Não fique de fora Dessas trips aí Que a gente posta no canal Né? Participem de tudo Porque tem muita coisa legal E muito conteúdo da hora E é só aqui que vocês vê Né? É... Um vlogzão legal Um vlogzão bacana Desse jeito pra vocês Então já vai se inscrevendo aí Né? Se você ainda não é inscrito Cole aí com a gente Deixa o likezão Comentem qual carro vocês acham Que é o carro então Né? Pra gente poder saber Né? Ó Aí galera Ó Minha cidade representando aqui Ó Se a Petra Tamanho do caminhão Da distribuidora de combustível Lá da minha cidade Mas enfim galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Vocês já sabem Nunca foi sorte Que sempre foi Deus Eu vou ficando por aqui Porque esse vídeo foi mais Pra atualizar vocês Né? Explicar certinho O que que tá acontecendo Que eu gosto de deixar vocês atualizados E sabendo o que tá acontecendo Então tamo junto galera Tamo nessa Se inscreve aí Ó galera ó Fiquei com esse painelzão da Toro aí Pra ficar com saudade dela Que daqui uns Alguns outros vídeos A gente vai postar uns vídeos dela Dando um rolê com a GoPro Que é bem mais top a qualidade Beleza? Tamo junto E é nóis Até a próxima Galera Há males que vem pra bem Né? Temos que entender As vontades de Deus Então Vamos esperar Pra hora certa Se for pra ser Vai ser Tamo junto E agora fui galera Até a próxima É nóis Tchau